Oi maninhos, oi maninhas, você sabia que o canal Authentic Games possui 4 livros, sendo 3 uma trilogia com uma aventura muito legal no qual você que está lendo é o personagem principal e um contando um pouco da história minha, da minha história do Marco Túlio eles estão à venda nas maiores livrarias do Brasil e também nos links da descrição muito obrigado e bom vídeo, fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games dessa vez aqui pessoal trazendo pra vocês mais um vídeo de Bad Wars no canal junto com o Dodô, fala Dodô E aí galera, beleza? Galera, a partida de hoje foi muito emocionante, então assistam esse vídeo até o final eu espero que vocês gostem, já deixa aquele tapão do gostei no começo do vídeo e bora, vai! Beleza família, começamos a nossa partida, se vocês acreditam aqui na Família Craft comenta aí embaixo agora, eu acredito na Família Craft Dodô, você tá pegando aí os recursos? Tô pegando todos os recursos, falta só um ourinho pra poder pegar madeira agora Uhum, ó, hoje eu tô pegando alguns aqui ó, vou me dividindo Hoje, Dodô, nós vamos tentar uma estratégia um pouco diferente Vai ser a seguinte, nós vamos tentar fazer chuva de TNT em cima das bases inimigas Ou seja, vamos construir aquela ponte, né, por cima E daí chegando bem próximo deles, nós jogamos uma TNT e a TNT já faz todo o estrago Ah, você já protegeu a nossa cama, já? Já, aqui pensa rápido, ó Boa! Eu ainda tô tentando pegar mais um pouquinho aqui ó, eu quero pegar só mais um ouro pra conseguir comprar uma TNT Porque aí já é famoso mel na chupeta, galera Vai ouro, sai daqui de dentro! Nossa, eu caí sozinho, eu caí sozinho, não vai, você acredita nisso? Nossa, Dodô, como assim? Calma, calma, eu tô tentando fazer um caminho pra poder ir pro diamante, só isso Ah não, relaxa, eu vou comprar aqui agora a TNT, boa Vou deixar três ferros aqui dentro do baú, Dodô, caso você queira usar E já vou atacar, deixa eu ver qual das duas bases Hum, galera, eu vou atacar a base rosa Tô achando a base rosa um pouquinho mais fragilizada aqui, porque eles já saíram lá de frente E, ok Será que eles estão te vendo? Será que eles estão te vendo aí? Dodô, fica olhando, vê se eles estão vendo a construção da ponte aqui Ó, eu acho que eles estão ainda dentro da ilha, então você consegue atacar de boa, mas só que você tem que ser rápido Tá, eu tenho que virar um pouquinho nessa direção aqui ó, vê se eu tô indo na direção correta Não, continua reto, continua reto que tá tranquilo Tá bom, vamos só dar uma olhada Eles estão colocando só lã agora Ok, galera, já vamos jogar a TNT de cima, por favor que eu tenha pego blocos suficientes pra conseguir quebrar a cama deles Ok, vou chegar, vai, 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 autêntico Falta muito pouco Eles estão indo na ilha do meio, só pra poder pegar o diamante Dodô, eu nem vou jogar a TNT Ó, já vou quebrar aqui ó Vai, 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 vai A cama rosa já foi Adeus, cama rosa Pronto, eu tô volto Peraí que eu vou explodir Calma aí, deixa o cara vir Ai, não Conseguiu? Não, eu acabei morrendo Mas, Dodô, eu acho que eu prendi o carinha rosa Ah, eu achei que eu tinha deixado ele preso na própria base Porque ele tava sem... Como ele não tinha mais blocos, né, eu imaginei que ele tinha gastado todos, mas não Bom, a cama rosa já foi quebrada E eu já tô indo pra cima dele também, que eu quero pegar agora a espada Vai, não, não Vai lá, vai lá Opa, já comei, comei sem sopa aqui Ai, ai, ai Não Deu pra perceber que eu sou um... Ah, você morreu, né, menino É, aham Mas ele tá com pouca vida Tá, tá bom Dodô, cuidado aí Eu tô fazendo aqui... Eu tô fazendo só uma ilha pra gente pegar um pouco de diamante Uhum, boa Eu vou destruir a ilha deles Tá, ó, você quer vir junto comigo pra gente combar ele ali? Quer combar? Vamos lá, vamos lá, eu tô colando aqui Tá, ele tá tentando fazer uma proteção Vai, 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 ele não tá vindo Toma! Ah! Uou, pronto, venci ele e peguei os diamantes Beleza, beleza Vamos voltar, Dodô, pra nossa base Porque pode estar vindo alguém também, hein, por aqui Beleza Agora a gente tem essa ilha pra gente Aham, temos a rosa Também é do diamante Boa Eu vou eliminar agora a equipe vermelha Olha, eu tô com seis diamantes aqui com a gente Nossa Vai me dar tudo aí pra poder fazer o forge direto Ah, você quer que aumente o forge? É, aumenta o forge Eu tenho mais um aqui com qualquer coisa Ah, e eu tô... Ah, tá, eu vou aumentar a espada com sharpness Coloquei e agora forge Pronto Beleza Tá aqui, ó, dentro do baú mais diamante, Dodô, caso você queira ali Ah, agora eu vou comprar uma espada de ouro Ó Aí uma TNT que eu fiz pra você Agora eu tô voltando pra poder pegar mais diamante Boa, eu preciso só um pouquinho mais de ferro pra continuar construindo blocos, né? Porque os meus aqui tão acabando Preciso de mais blocos Tá Eu tenho 28 aqui, eu vou te mandar, peraí Caraca, peraí, cadê? Eu vou comprar aqui, ó, bloco Relaxa que eu já tenho aqui o suficiente Dodô, faz... aproveita esse ouro pra fazer TNT e espada pra gente aqui na base, pode ser? Sem problema, sem problema Tá Quando começar a dropar esmeralda, daí eu vou fazer uma espada de diamante pra você Boa, Dodô Ó Uhum Então, ó, agora eu vou aproveitar aqui que a equipe vermelha, eles estão um pouquinho distraídos E pra cima deles Você tá aqui perto da gente? Calma, eu não tô perto, mas eu tô fazendo uma coisa aqui Eu vou colocar todos os itens no baú direto e eu vou ir pra aí Agora Nossa, eu tô gastando um bloco, muito bloco aqui pra fazer essa ponte É totalmente errada Vai, autêntico, vai, 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 corre Porque... Tô aqui contigo, tô aqui contigo Tá, a galera vermelha não tá vendo nada E eu já vou jogar a TNT daqui de cima deles Dodô, só dá uma olhada ali na nossa base Eles vão ver, eles vão ver daqui a pouco Tá, relaxa Agora o cara viu, ele viu, ele tá subindo Ai, nossa Pera, Dodô, pula nele Calma aí que eu vou jogar a TNT, TNT na base deles Vai, Dodô Foi, quebra a cama Vai, 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 venci ele Não! Nossa, morreu nós dois Como? Não acredito Ele tava mais forte, vamos ter que fazer uma espada Pera aí Não, não, já volta aqui, ó Vem pra cima dele, Dodô Você tá com TNT aí com você? Não, não tô com TNT Eu vou comprar um aqui agora, pera aí Pera aí que eu já tô indo pra cima dele Não, 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 não Vai, vai, vai Ai, chegou o amigo deles Caraca Ai, morri de novo, Dodô Eles tão com pouca vida Se você quiser esperar pra gente ir junto Ah, vou comprar aqui, ó Agora uma espada e outra TNT Calma, eu joguei um pra fora Eu joguei pra fora Eu joguei, coloquei TNT aqui O cara tá comprando Ele não vai nem ver Vai, Dodô, explode, boa Vai conseguir quebrar? Calma Não, não Eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda Comer mais um Tô chegando Você tá na equipe vermelha, né? Tô, tô Tô na equipe vermelha Ai, eu morri Calma, relaxa, relaxa A cama já era Uh, vencemos Foi, foi Mais uma cama Embora Agora Ah, peraí que eu vou vencer esse vermelho aqui, ó Eu vou, mas eu levo um comigo Não, eu não consegui Cara, galera Eu não sei se é eu que sou muito ruim Ou é se dá um pouquinho de lag no servidor, Dodô Porque não é possível, velho Ah, eu dei um reforço aqui pra gente A gente vai ter que fazer agora A gente vai conseguir Hum Ó, toma aqui essa espadinha Calma, vem pra cá Tá, vamos junto então atacar Ó Tá, vamos junto atacar Pega essa espada que é melhor Ai, peguei E aí Uhum Vamos comigo, Dodô Ó, galera Se a gente não conseguir agora, Dodô Nós somos muito ruins do Bad Wars Tá vindo? A gente tá precisando de uma azala, né Ai, calma Eu não vou deixar ele fazer a ponte Talvez Ai Não, não, não Caraca Olha lá, galera Eu bato no cara É sério Parece que não pega, Dodô Dá o hit de, tipo, charles É complicado, né Tem um cara que tá fugindo aqui Eu tô correndo atrás dele Ah, relaxa Falta só o vermelho Dodô, você vai conseguir Ó, cair sozinho Da ponte Ah, eu caí sozinho também Ele tá, ele tá fudima, velho Ó, galera Não é que eu seja muito ruim Claro, eu sou ruim Mas eu acredito que o jogo me dá uma sacaneada de vez em quando também Porque não é possível, velho Tem hora que eu falo Como eu não acertei isso no cara? Uai, cadê o vermelho, Dodô? Eu vou voltar aqui Ele já fugiu Ele foi pra uma outra ilha Ele tá tentando se esconder Ah, boa É, claro, né Então, peguei aqui os recursos deles Tô na ilha dele usando os próprios recursos Ah, mano Faz o seguinte, TT Pode ir nessas outras ilhas Coleta os recursos Coloca no outro baú do... No baú pretis, que é o nome desse baú? Aham, no... E eu vou coletando os recursos aqui da ilha, ok? Ok, eu tô tentando Ó, acho que o vermelho tá vindo, Dodô Pera aí Ah, não, ele tá ali bem no meio Acho que tem uma galera Correndo atrás dele também Vai, eu só preciso De um pouquinho mais de ouro Pra comprar uma espada nova Só mais um Vem ouro Deixa eu pegar aqui os que eu tinha guardado Ah, guarda isso Ele tá ali correndo Pegando esmeralda Nossa Pera do céu Só mais um Vai, vai, mais um ouro Sai ouro Beleza, ouro E agora, galera Vamos tentar finalizar o vermelho Uhum Eu vou tentar fazer uma ponte Pra pegar, talvez, uma esmeralda Boa Vou ver aqui se eu consigo Olha, eu nem vou pegar esses diamantes aqui Porque se eu morrer pro vermelho Daí Ó, deixa ele vir Calma Ele tá Que poção é que é essa que ele tomou? Essa é a poção de speed, né? Eu acho que sim, hein? Calma Vai, Dodô Nossa, aceitei Caraca Olha isso, galera Tem o hit que não pega Aí, vai, vai, vai Boa Cai, 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 cai Uou Venci Pronto, Dodô O vermelho foi eliminado da nossa equipe Agora só falta Do game, né? Só falta a equipe Amarela E A branca, né? Que a branca tá com um pouquinho só de vida E eu vou tentar pegar aqui, ó A branca só tem dois E a gente tá contra a amarela A amarela deve tá bem mais Bem mais poderosa com a gente, né? Contra a gente Sim, não Então, ó Eu tô Ali, ó Tô vindo na base do amarelo Deixa eu ver se eles tão vindo pra cá Ah, eles tão vindo juntos, Dodô Ai, meu Deus Eu tô voltando pra ele Calma, relaxa Três, dois, um Pega de lado Não Não, não, não Como eu não aceito isso, velho? Ó, o amarelo tá jogando certo Tá jogando em equipe Fechou, Dodô? Uhum, uhum Eu tô tentando aqui, então Coletar os recursos pra gente Ok Ah Mas você precisa fazer Você precisa fazer outra coisa Você precisa fazer uma armadura melhor, hein? Sim, não Eu tô precisando um pouquinho mais de ouro Pra conseguir isso Você tem ouro aí, Sobrano? Eu tenho Eu tenho vários ourinhos aqui, ó Eu vou jogar, ó Boa, deixa eu ver Quantos ouros tem aqui? Nossa, 34 Dá pra fazer uma armadura Faz uma pra você também, ó Ah, você já fez? Eu já fiz, eu já fiz Boa Eu vou fazer, então, aqui uma espada E agora, Dodô Eu vou comprar uma TNT E vem comigo lá Pra gente fazer esse esquema Na equipe amarela Pode ser? Tá bom É... Você tem o resto dos ouros aí? Tenho Eu vou comprar duas TNTs Uma Duas Tá Me passa, então, o resto dos ouros Pra eu só... É porque eu não tenho Eu não tenho espada Tá, guardei Vamos deixar, aproveitar Esse tanto de negócio aqui E vamos colocar um Iron Golem Na nossa ilha É uma boa também Sim, sim, sim Ah, utilities Eu vou só coletar mais um diamante só Pronto Eu vou deixar um Iron Golem Bem aqui, protegendo a nossa ilha Ah, pra caso alguém venha Ele nos defenda Bom, Dodô Vamos pra cima da equipe amarela Quando você estiver pronto Nós vamos lá pro meio Eu tô com seis diamantes Eu vou só mais fortificar Mais uma coisinha aqui Do Ford Boa Tá começando agora a vir esmeralda Quando tiver quatro esmeraldas Eu faço obsidian Aí a gente fortalece Melhor a nossa cama Tá Mas já vamos tentar fazer Esse primeiro ataque Lá pra cima deles Que como só tem um branco E nós De... É... A nossa... O nosso time Então vai ser uma briga agora Intensa entre A gente e a equipe amarela Não buga Calma Tô indo aí Eu tô fazendo aqui Olha que bloco bugado, velho O Hype X é muito bugado Aí... Mano... Ah, onde é que você tá? Tô aqui, ó Indo pro meio Tentando não cair com esses blocos bugados aqui Tá me vendo? Cheguei, cheguei, cheguei Beleza Ó, Dodô Só falta a nossa equipe E a equipe amarela Fechou? Uhum Então... Caralho, a gente vai ter que combar muito rápido Vamos lá Vamos... Ai, caramba É, não É... Acho que foi... Foi o próprio servidor Ele faz isso de vez em quando Ele dá essas lagadas monstras de vez em quando É... Incrível, né? Ó Beleza, vamos lá Dodô, parece que eles ainda não colocaram obsidian na ilha deles Vem comigo, Dodô Vem, go, 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 go Boa Tô aqui Você tem bloco com você? Eu tenho 39 Beleza Ó, tô fazendo a minha ponte Calma Vai subindo Sobe a sua também Ah, tô subindo Tô subindo Beleza, Dodô Vai fazendo uma ponte pra frente Cara, tô subindo também Ali, ó Parou Acho que aqui tá bom a altura Vai fazendo você uma ponte pra frente Eu vou te protegendo Ai, boa, Dodô Eu tô com duas TNTs Acho que vai ser... Cuidado! Cara Nossa, não, não Não Eu perdi Não, eu caí Eu perdi duas TNTs, velho Nossa A gente vai ter que entrar mais escondido Quem sabe a gente pode comprar uma... Uma poção de visibilidade, né? É uma boa Nossa, mas agora tá vindo tanto ouro Que não tem nenhum problema Eu já comprei... Não, eita Vou comprar aqui uma espada de ferro E já comprar outra TNT Pronto Ah, eu tô vindo aqui no meio rapidinho Só pra poder pegar algumas esmeraldas Pra gente... Agora eu vou ter que criar obsidian mesmo Porque eles já devem estar mais fortificados que a gente Tá Eu tô com... Já coloquei uma esmeralda aqui dentro do baú Então pegue ali depois E vou comprar outra TNT Aqui, pronto E aproveitar também... Vamos só cuidar com essas TNTs Ah, pode deixar Comprei uma bola de fogo também, Dodô Eu vou tentar e... Ai, pior que eu tô agora sem bloco O problema é que a equipe amarela deve estar tão forte quanto a gente, mano E aí vai ser a... É, por isso que... A grande batalha agora Equipe Doritão versus equipe... Doritão? Equipe Autentic Games, você acha? Equipe Família Craft, Dodô Melhor ainda Equipe Família Craft Hashtag FMC Bom, eu já tenho quatro esmeraldas aqui Vou comprar obsidian Boa Eu vou tentar jogar ali, galera Uma bola de fogo na... Na ilha ali dos amarelos Só pra gente ver o que que tem ali Boa Deu uma explodida, Dodô Deu uma grande explodida ali pra... Tentar dar uma aliviada ali Pra dar uma limpada Só pra eles... Verem quem é que manda no servidor E aí tô voltando com mais duas TNTs Ó, o lag de novo Não, 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 não Não larga Agora não Agora não Vou ter que... Vou fazer um... Vou fazer uma picareta Pera aqui Faz uma picareta Eu tô tem... Ó, a bola de fogo Ó, o cara vai jogar uma bola de fogo aqui em cima de mim Ó, já... Já tava preparado Pera aí Deixa ele vir Calma O cara... Cara, a gente tem que ganhar essa, velho E eu também quero muito Ganhar essa Pera aí que eu vou colocar Aqui uma TNT no cara Pra dar uma explodida na ponte deles Pronto Quebrei aqui de um jeito que o amarelo vai ficar um pouco... Um tempo preso na... Na ilha deles, Dodô Ok Eu tô fortificando nossa ilha por enquanto Fechou Boa Tá vindo, ó Eles vão... Eles vão atacar em equipe Ai, ai, ai Ai Calma, não, não Pera aí Coloca... Calma aí que eu quero colocar uma TNT aqui em cima Boa Só pra dar uma explodida ali na... Na ponte que ele tá fazendo Dodô, eu preciso da sua ajuda Aqui, gente Calma Que eu tô colando Calma Ai Nossa Olha esse lag, velho Que fica me jogando toda hora pra fora Não, não, não Trava agora, servidor Por favor, agora é o momento que você tem que falar que você não vai travar Porque eu tô começando a fazer a ponte Ah, TT, eu tô indo aí, eu tô indo aí Onde é que você tá? Tô construindo a ponte pro lado deles Deixa eu ver Acho que eles vão jogar outra bola de fogo Ok, ok Eu vou... Eu vou vir aqui nessa ilha aqui do lado Vou fazer um... Fazer uma espada melhor Caraca Você tem TNT? Não, Dodô Eu tô tentando ir pra cima dele Aqui, só que ele tava com... Nossa, eu achei que eu tinha jogado ele pra fora Não, vencei um Vai, vai, vai Quebra, quebra, quebra Tô indo... Tentando quebrar aqui Ah, morri Não Ah... Eles colocaram... Eles colocaram... Eles colocaram slones na base deles, Dodô Tá muito... Hum... Eu comprei... Se eu não me engano, eu acho que eu comprei... O... Pra gente poder bater mais rápido Então meio que equilibram as coisas Ok? Ah, sim, boa Eu vou pegar aqui de novo Ah... Lan Pode comprar... Dodô, TNT A gente vai ganhar com TNT, certeza Porque... Eles... É sério Eles não tão protegidos com... Com... Com obsidian ainda, né? Com obsidian ainda Eu tô indo aí pra gente fazer o ataque junto Fechou? Tá bom, tá bom Eles tão aqui no meio Eles tão aqui no meio No meio das esmeraldas, ele? Não, eles tentaram Eles tentaram O cara tá aqui olhando Eu vou tentar fechar ele aqui Pra ele não vir mais Tá Porque tem muita coisa Eu esqueci de comprar uma espada Eu comprei tudo Menos uma espada Eu vou passar aqui numa ilha do lado Pra garantir aí pelo menos Uma espada de ferro Pra gente batalhar E aí, ó Ele tá aqui no meio agora Tá, você consegue vencer ele? Eu tô tentando correr atrás dele Mas parece que ele tá indo pra nossa ilha O quê? Calma Não, não Pera, peguei uma espada Ele tá indo pra nossa ilha, Dodô Eu tô indo, eu tô indo Não, ó Aqui, ó Tem um amarelo aqui do lado Vai, vai, vai Vencer Pronto, joguei um amarelo pra fora Dodô, acho que eles vão estourar O Bob tá ajudando O Bob tá ajudando Vai daqui, Bob Quer dizer, o Bob Boa Boa Consegui matar ele Eles estavam fazendo ataque Um de cada lado, Dodô Boa que a gente conseguiu vencer eles Ah Tá bom, tá bom Eu vou Já tenho mais aqui Vou fortificar mais a nossa ilha Tá E eu tô tentando fazer de novo Um ataque aqui pra cima deles De torre Ah, aqui, ó Aproveita que já tá Calma aí, Dodô A pena que ele tava saindo Nossa Eu vou fazer outro Outro Iron Golem Pera aí Acabei de fazer Beleza Pode falar, pode falar Calma aí Que eu vou pra cima deles Coloca uma TNT Duas Não, 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 não Explode na TNT Ah, eles tem Obsidian, Dodô Ferrou muito Agora eles tem Obsidian Tem Obsidian Tem muita Eu achei que a gente ia conseguir vencer com Sem ter Obsidian Mas não Eles estão com Obsidian também lá na ilha deles Ah, eu comprei o Machado Então pra gente de três Obsidian Ah Tô só colocando pra nossa ilha agora Aqui agora Pera aí Agora vai ter que ser Quem é o mais forte vence É, quem vai ser Quem é o mais forte Eu vou aproveitar então, Dodô Já que nós vamos ter que ficar mais fortes que eles, galera Eu vou aproveitar pra melhorar tudo ao máximo aqui Vou pegar Esmeralda Diamante Essas coisas tudo aqui Pra tentar dar uma equilibrada ali com a galera da outra equipe Galera, nós nos preparamos Agora eu estou com uma poção Ah, Ender Pearl TNT Golden Apple e tudo mais Eles estão com flecha, Dodô Então toma muito cuidado Muito mesmo Ok? Uhum E eu vou fazer o seguinte Taca sua Ender Pearl primeiro Eu já, pera aí Quando eu falar já, Dodô Você taca sua Ender Pearl Eu vou logo atrás de você Nosso objetivo vai ser Já colocar o máximo de TNT possível Em cima da cama dele Fechou? Tá bom, fechou Fechou Então já fica com a TNT próxima aí Pra gente já chegar Come uma Golden Apple E, Dodô No já você joga sua Ender Pearl Três Tá bom Dois Dois Um Já, Dodô Vai agora Joga a sua Pera Joguei a minha Jogou a sua Joguei, joguei, joguei Vai, Dodô Vem logo Não, não, não Pera aí Põe TNT Boa Boa Pronto Aí vai, Dodô Tô lutando contra eles Vai, tenta Tenta quebrar Que eu tô segurando eles aqui Por enquanto Calma, calma Eu vou combar um cara Eu vou combar um cara Tá, calma aqui Eu já vou te ajudar Nossa Caraca, onde que o cara tá? Nós dois Nós dois estamos pulando Aqui em cima deles Como que tá a batalha aí, Dodô Você morreu? Calma Eu acabei de jogar umas coisas nele Tô batalhando aqui contra o cara Não, não, não Não, não Vai, Dodô Quebra aí Quebra aí Quebra a base deles Foi um Vai, vai, vai Calma Eu tô te ajudando Tô ajudando Vai, vai pra cima dele, Dodô Foi, foi, foi Quebra Quebra lá a base Tá, eu vou quebrar a base Eu vou quebrar a base Tem um cara aí desse lado Desse lado Relaxa, Dodô Ai Não, não, não Sai, calma Nossa, eu vou cair Calma, calma Não, não, não Não vou deixar Calma, Dodô Pera que eu tô jogando os caras pra fora Joguei um pra fora Vai, Dodô Quebra, quebra, quebra a cama Relaxa Vou quebrar, vou quebrar Relaxa que eu tô te protegendo Caraca, mano Como foi esse ataque, véi Vai, vai, vai Cara, não tá dando Vai, eu vou quebrar Eu vou quebrar Vai, vai Quebra, quebra, Dodô Conseguiu Foi, boa, Dodô Agora vai Foi Aê Conseguimos We are the champion Deu muito certo Cara, como foi Nossa, foi muito suado Você não tem noção Nossa, galera Eu tive que ficar defendendo o Dodô E a gente chegou tacando muito a TNT Então, família Se vocês tiverem gostado desse vídeo Não se esqueçam de deixar um gostei Muito, muito obrigado A todo mundo que assistiu até agora Se inscreva aqui no meu canal Se você ainda não for inscrito Se inscreva no canal Do Dodô Que tá aqui na descrição do vídeo Ele é o mais novo membro Da nossa família Craft O irmão do Cauê Fiquem com Deus Um grande abraço Valeu e fui Tchau 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 Tchau